Olá, eu sou Denise Mascareza e você está aqui no meu canal Viver Consciente. E hoje eu vou falar sobre fantasia. Fantasio demais. E aí, o que fazer com isso? A fantasia em excesso, ela é um problema. E nós precisamos olhar para isso. Fantasiar faz parte do nosso potencial criativo. Quando nós estamos criando algo, nós ficamos ali fantasiando, criando mundos, criando situações que se levada à frente, se estiver junto, somada a uma ação, a um planejamento de ação, ela vira algo que você realiza ou te direciona para uma realização. Mas muitas pessoas se perdem no mundo da fantasia. E é isso que nós vamos falar. Eu me perco no mundo da fantasia. E aí, o que fazer com isso? A fantasia, ela precisa ser direcionada. E quando você está se perdendo nesse mundo da fantasia, precisa olhar para isso com seriedade. Os castelos imaginários que nós podemos criar na nossa cabeça, eles podem mudar radicalmente o nosso estado de espírito. Por exemplo, você começa a imaginar situações negativas. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E na área afetiva, muitas pessoas se perdem nisso, fantasiando situações problemáticas, imaginando o futuro e saindo da presença e do momento do aqui e agora e lidando com a realidade dos fatos. A mente fantasiosa, ela fica oscilando entre o passado e ali, imaginando situações, imaginando situações futuras. E tudo isso pode gerar muita ansiedade, muita perda de tempo. O que a pessoa que fantasia em excesso percebe é uma grande perda de tempo. Então, se você é uma dessas pessoas, observe o quanto de perda de tempo e de energia existe nessa atividade de pensar desenfreado. O que fazer com isso? O que fazer quando a sua mente não para de funcionar na fantasia? Primeiro, observe-se e observe que isso está acontecendo e entenda que isso é um problema. E depois, comece a podar isso. Não, isso é fantasia. Eu sei que não é fácil, porque as pessoas que fantasiam muito, elas têm isso como um vício. Você já parou para pensar que isso pode ser um vício seu? Parar e fantasiar? Parar e imaginar uma vida que não é essa? Imaginar uma vida idealizada ou uma vida problemática? Como é isso para você? Se isso acontece com você, observe. Observe com seriedade. Observe. Converse sobre isso com alguém. Leve isso para uma terapia e comece a podar essa atividade exacerbada e sem controle, que é a fantasia exagerada. A fantasia exagerada cria muitos problemas, cria muitas situações de perda de tempo, de emoções que você começa a acionar dentro de você e que não tem sentido, porque elas não estão embasadas em nenhum fato real, mas um fato fantasiado, um fato inventado pela sua cabeça. Então, como princípio, eu sugiro que você observe e comece a podar isso. exemplo, eu estou fantasiando alguma situação futura. Eu estou fazendo algo para chegar nessa situação futura? Então, se eu estou imaginando que eu vou fazer uma viagem, eu estou, de fato, guardando dinheiro, me programando para essa viagem, ou só é uma fantasia? Onde você se perde, onde você gasta muito tempo do seu dia, fantasiando situações que, inclusive, não permitindo que você consiga, por exemplo, os recursos para realizar isso. Então, este tipo de fantasia deve ser observado e podado, para que a gente use com sabedoria a nossa energia vital. Bom dia para vocês! Tchau!